e visitando o colecionador e eu tô numa cidade grande junto com a Andreia e eu vim aqui te mostrar um pequeno quintal recheado de grandes linduchas Bora lá meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Homem Flor Andréia conta para mim como começou toda essa paixão ai começou eu bom na verdade eu sempre gostei de plantas mas não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto quando começou a pandemia entendi muita gente começou a cultivar suculentas nesse momento de pandemia que começou no ano passado né exatamente começou no ano passado e quem foi qual desse desse mundaréu de plantas foi a sua primeira suculenta você lembra a primeira foi essa do seu lado direito aí a uma florzinha amarela como é a Francesco Baldi exatamente começou do jeito que tava pedi para o vendedor ele falou vendo comprei começou aí mas eu nunca imaginei nunca nunca imaginei que fosse virar esse mundarão de planta nunca imaginei mas depois que eu te encontrei eu sou culpada de tantas coleções gente vocês não imaginam e quem é essa pequena linda que tá no seu colo é a minha Bianca né Bianca o meu amor minha companheira minha filha caçula ai que delícia ai meu Deus do céu e bora lá que então agora eu vou começar a mostrar cada uma dessas suculentas maravilhosas vou fazer fazer algumas perguntinhas para Andréia né porque eu não aguento de curiosidade no meio do vídeo e vou mostrar o que ela tem feito aqui nesse pequeno espaço gente a gente mediu são 20 metros quadrados é cinco por quatro onde ela tem um mundo enorme de suculentas vem comigo gente eu tô bem aqui na entradinha do quintal então olha é um quintal pequeno mas muito recheado de suculentas e orquídeas a Andréia também tem orquídeas olha só eu vou começar mostrando esse vaso de cacto que aqui a gente tem um castelinho de fada e tem essa opuntia gente olha o tamanho do espinho dessa opuntia as opuntias são danadas 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 aqui eu tenho uma pequena Jade que tá se desenvolvendo muito bem eu tenho verdadeira paixão nessa planta Oi e aqui tem uma planta que é um xodó pelo menos meu xodó graptopétalum tentandrum superbum olha só gente ai a flor desse graptopétalum é lindo e tá com bebês vou dar uma giradinha no vaso olha que coisa louca e ele vai criando o caule o caule vai crescendo ele vai se pendurando e vai virando um vaso maravilhoso é uma pequena coleção de orelhas de elefante e olha que gigante que essa planta e aqui temos uma a órtia a órtia não é uma crássula gente ai que graça e aquela tá variegando e aqui mais pelo jeito você gosta da superman que nem eu com certeza possível não gostar dessa menina né aqui a Fabiola aqui a Silver Star aqui quem é você sabe Andréia é a Dunas aqui a primeira é a Dunas a Dunas Valentina 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 não sei exatamente e essa daqui essa é uma Orange Orange não sei alguma coisa assim aqui olha isso conta para mim quantas mudas você plantou até virar essa moita linda uma única uma mudinha bem assim tipo vou ou não vou não tinha mais quando eu fui comprar só tinha uma aí eu peguei e falei vai você né e aí ela ficou assim olha a floração eu amo essa planta nossa eu também amo demais 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 quanto tempo demorou para ficar assim você lembra mais ou menos acho que uns do ano passado para cá nossa foi muito rápido rápido foi rápido muito rápido é porque esse vaso eu comprei e coloquei ela ficou tão insignificante ela aí olha aí tá lindo 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 aqui é 11 horas né sim aqui eu não sei o que é um alecrim ó é não sou das hortas ainda aqui são Gilvas acho que sim acredito que sim Grazi eu não sei o nome exatamente eu acho que são Gilvas agora deixa eu levantar aqui aqui um cedo um rubrótico ai ai que graças daqui ela salvou que tava morrendo num garden não é suculenta fica aqui cedo rubrótico e agora eu vou mostrar uma escadinha muito simpática como multiplicar espaço né ai meu deus aqui a gente tem o graptopétalon é mcdougalli que a floração tá no finalzinho mas é igual a floração do graptopétalon pentandrum superbum temos dois ceduns aqui embaixo que tão bem cheios e ficando pendentes e aqui no andar de baixo tem a portolacária afra normal aqui a primeira suculenta gente deixa eu andar com este vaso pra cá pra mostrar pra mostrar o francesco balde que eu falo tanto pra vocês que eu amo quando ele tá com esse caule careca pendurado dessa forma eu acho um luxo quando ele começa a ficar assim acho verdadeiramente lindo seu primeiro vaso né isso cotiledon pendens que eu falei pra Andréia verificar porque eu acho que vai dar flor aqui um lindo vaso de rabo de macaco que já tá ó ficando peludo isso é sol e velhice gente vou recomeçar agora aqui ó nessa mesinha que tem a linda suculenta panda olha só esse caramelo que forma na borda eu acho uma graça mas francisco balde aqui quem é você sabe Andréia essa daí eu comprei na época que eu tava começando a cultivar eu comprei como se fosse a glauca né mas não é glauca é aquela acho que secunda não sei não tenho certeza tá olha o tamanho desse vaso dessa nossa e como ela tá firme comprei acho que vasinho seis ou menos ainda eu nunca peguei uma tão firme assim é? olha durinha gente ó tô apertando tá saindo um monte né ó tudo novinha meu Deus que cheio eu vou apertar a minha quando chegar em casa aqui minha paixão pentes e frios isso aqui outra paixão se eu não me engano é elegans rose exatamente adoro essa planta adoro ela vai criando um monte de bebê e vai enchendo isso mesmo cetorum victor isso olha como tá enorme ai já tá vindo com bebezinho aqui na ponta uma graça né ai ele é muito fofo muito fofo e já tá vindo com haste floral ó pra cá esse daqui é o sedum golden glow eu sempre faço confusão com esse sedum esse eu ganhei de aniversário ó é um trio né é o francisco balde o golden glow se eu não me engano e aqui de novo rubrótico isso tá bem estressadinho bem vermelho ele fica assim no inverno pelo menos comigo é no inverno a floração do francisco que graça temos uma orquíde aqui linda essa daqui quem é eu acho que é uma pálida não sei tá tá numa cuia e você cultiva céu aberto céu aberto naquele esquema te vira linda parece que a gente combinou mas a gente não combinou isso aqui nós estamos na área ó céu aberto tá por completo e aqui ela tem um pedaço de sombrite conta pra mim Andréia o que que você faz quando você recebe uma planta nova coloco aqui nesse pedacinho embaixo do sombrite tá pra fazer adaptação e elas não queimarem exatamente quanto tempo mais ou menos você deixa aqui nesse pedaço 3 dias 2 dias 2, 3 dias e depois já consegue colocar adaptar elas pra cá sim ótimo gente isso é fundamental porque se pegar uma planta nova e jogar direto no sol se o tempo tiver nublado talvez não dê B.O. agora se tiver aquele sol fervendo nossa queima derrete a coitada da planta tá já dei tá ó aqui ó essa ponta vermelha é frio gente elas ficam lindas e elas vão soltando esses cordõezinhos enchendo de mudinha essa daqui tá parecendo é a gila é uma híbrida uma híbrida da gila né não sei eu acho que sim é tá meio parecida né tá não sei sem saber achei linda olha olha o tamanho do tectorum um sempervivum aqui o sedum voodoo aqui eu sinto eu tenho esquecido o nome dessa planta ela forma arvorezinha sequeveria é um tipo de cetosa que forma arvorezinha essa daqui eu acho que é aquela que eu tenho no meu insta que eu tô esquecendo o nome agora aqui a gente tem mais uma bacia de equeverias olha que linda simples a elegance rose amo 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 bonita né aqui a paula isso a dark essa eu esqueci a bustamante a bustamante isso aqui é um sedum daí eu comprei eu acho que é ele desce mesmo é hum porque ela tem dois tipos se eu não estiver enganada né tem tem mais de um tipo sim e aqui tem a se eu não me engano é a cetosa diminuta isso olha só mais sempervivum pra cá outra gigante aqui olha essa o colorido o rosa eu não sei se eu tô conseguindo mostrar porque ao vivo tá maravilhoso o tom dessa chaveana pink a borda super rosa dela nossa que graça olha uma parideira por aqui enchendo de bebês essa daqui ai olha gente a bashful que linda tá desenvolvem tá ali já tá com bebezinho anacampceros anacampceros roof sense se eu não me engano olha o tamanho dessa carancolata olha o tamanho dessas verrugas gente olha é muito grande olha aqui é muito muito grande aqui tem mais orquídea olha que graça aqui é um cruzamento de deb com é isso é a topsideb que o pessoal chama né aqui se eu não me engano é a roly não é? a roly cresce e multiplica super bem aqui ó na escadinha também tem planta a gente aproveita todos os cantinhos a angel essa daqui eu tenho mas eu não sei o nome a rubra olha só descobri a identificação da minha pra cá tem mais outra gigante aqui tem uma etiquetinha vamos ver o nome dessa gigante aqui ah não aqui a data que recebeu equeveria híbrida da mandala é a mandala com a marrogane? não com a tá fugindo eu vou lembrar eu vou lembrar olha mais uma escadinha pra aproveitar melhor o espaço ai ai mas ainda tem espaço na parede com certeza estão sendo analisados já ai que fofura quem é essa? deixa eu ver bem badiz eônio as orquídeas eônio embaixo do sombrite mãe de milhares aqui é o que? é uma orquídea orquídea também? essa eu não conheço é terrestre não sei te dizer mas é linda e aqui ó olha que linda gente olha que coisa mais linda é muita perfeição muita, muita, muita perfeição aqui bromélias um cachepô de bromélias e agora eu vou pra este cantinho e aquela mesa e aquela janela mostrar um pouco mais de planta pra vocês e a ver e ae e ae e ae 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 e ae Obrigado.